Oh mãe, tenho uma coisa para te contar E a leve impressão que cê não vai gostar Mas um dia eu ia ter que te falar Oh mãe, lembra aquele dia que sumiu seu blush Foi quando eu ia encontrar aquele crush Peguei sua maquiagem sem te avisar Ah, ah Eu usei tudo, tudo, tudo Eu passei tudo, tudo, tudo Lápis, sombra, rímel, base e batom Eu usei tudo, tudo, tudo Eu passei tudo, tudo, tudo E o seu blush até no gato ficou bom Por isso pra te contar eu fiz esse som Eu usei tudo, 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 tudo Eu usei tudo, tudo, tudo Eu usei tudo, tudo, tudo